No episódio anterior de The Brawler, tivemos a saída de Mael. Saiu com impressionantes 80%. Márcia entrou já colocando o Rueboy na eliminação. Ele teve a chance de escapar enfrentando Matt e Faro, mas perdeu pro Matt. O desfecho do Rueboy e Faro você acompanha hoje. Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Brawler, episódio 10. Ok, seguinte. Hoje teremos a eliminação de ou Rueboy ou Faro. E não só como teremos essa eliminação, como nós também teremos aí o Ebolado. Ele veio, ele vai chegar com tudo. A hashtag deu certo. E também Matt Piper logo no começo do episódio. Bom, não vamos perder tempo não. Eu tô muito ansioso pra ver o que esses jogadores aprontaram. Bora lá. O Matt. O Matt. Sensacional. Salve, seus lindos. Tá parecendo a minha avó, mano. Tá ligado? Tem uma toalha maior que essa, velho. Fico um pouco bom. Estão bem? Estão nervosos? Estão como? Episódio 10. Parabéns a todo mundo que chegou até aqui. Valeu. Caraca. Hoje temos surpresas. O Matt tá muito bonito. O Matt também. Eu acho que você precisa dar uma giradinha, Matt. Press your heart. Press your heart. Estica a fork on me. I'm done. E ela coloca a mãozinha assim, ó. Oh, sugar. Bora cantar parabéns pro Rui? Bora. Peraí. Vai tá na cara. É, a barba. Tem que ser aquela que faz assim e vem pra cá, ó. Tem que subir aqui. Três e... Três e... Parabéns pra você. Essa tá... Tá muito sincronizada. Sinfonia querida, muitas felicidades, muitas felicidades, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Aê! A sopra da gente aí. Foi quase. Esse parabéns foi iníquo. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ai, Jesus Cristo. Parabéns mais harmônico. Que eu já pareci. Deixa eu tirar esse fone aqui. Só que eu não vou ouvir isso aí. Eu vou roubar a cara depois. Tá bom. Parecia a sinfonia de Beethoven. Com tanta sincronia. Maravilhoso. Não, lá vai o Rui. Maravilhoso. Foi o parabéns mais bonito que você já recebeu. Harmônico. Harmonia foi... Era um falo, era um falo, era um falo, é um falo, é um falo, é um falo, é um falo. Cabelo, 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 cabelo. O jogo, o teclado todo. Não faz direito. Refaz, tá ligado? A gente não gostava. Ele fez o cabelo, gente. Parece farinha. Tá gostoso, pelo menos? Tá parecendo o operador de jogo de tiro. Bom, fica assim porque a gente vai fazer o discurso da eliminação com o Rui assim mesmo. Let's get this party started. Tá ligado? Alguém tem alguma coisa a dizer? Não. Paro? Eu não tenho nada a dizer. Paro. Só quero escutar o que tu vai falar aí. Tá bom. Não dizia nada. Dizem que eu vou ter que limpar e sempre falo. Eu sei que é sempre muito triste. Nossa, entrou no meio. Argamassa. Ele rejuntou o teclado dele com o Gentili. É, rejunte. Fala. Eu vou... Se eu sair, eu tô muito feliz de ter participado, de ter conhecido a galera. Vocês são muito gente boa, são muito simpáticos. Eu ri muito. Me diverti muito participando. E eu quero manter contato com todos. Jogar com todos. Descer o troféu de todo mundo. Puxo inverso. E é isso, galera. Puxo reverso. Dois novos jogadores que ao final desse discurso deixarão de ser dois. Rue e Faro representam a fragilidade que novos jogadores passam em seus primeiros dias de programa. Em seus primeiros dias de The Brawler. Eles, de fato, tiveram essa desvantagem. Mas, se a gente parar pra pensar, todos os jogadores foram expostos a isso. Até mesmo os que entraram no começo. Pois tiveram duas eliminações que foram formadas nos dois primeiros episódios. Um teve três episódios para se mostrar. O outro teve quatro. Então, não tem tanta diferença entre um e outro. Os dois estão em pé de igualdade aqui. A eliminação de hoje vem, inclusive, com um recado para quem ainda entrará no jogo. Mais perto do final, inclusive. Não dá tempo de observar. Já passaram nove episódios e todo mundo já teve o tempo suficiente para conhecer as fragilidades e forças de cada um aqui. Quem entra no meio tem que chegar com os dois pés na porta. Ou será a sombra dessa própria porta que está tentando quebrar. O seu brilho não vai conseguir ser exposto a todo mundo que precisa ver. Eu entrevistei todo mundo aqui que entrou nesse reality. Rue mostrou grande estratégia, mostrou grande habilidade. E Faro, cara, prometeu tanto que vinha, que ia quebrar essa porta, que ia chutar essa porta, que a gente não ia nem ver o rastro dela. Que eu realmente coloco e ainda colocaria minha mão no fogo por esses dois participantes se eles talvez tivessem entrado em um momento diferente do jogo. De fato, duas participações que entraram com uma certa timidez. Rue, ele teve que esperar quatro episódios para entregar o Rue bolado. Será que não foi tarde demais? Será que se ele não tivesse feito isso no episódio anterior, isso não teria alterado o resultado dessa votação de maneira com que ele ficasse? E o Faro? Será que se o Faro tivesse sido o Faro que ele é e, na verdade, não teve tempo suficiente de mostrar que a gente viu naquele trailer, esse resultado dessa votação não teria sido um pouco diferente do que ela foi? Bom, de fato, todo mundo aqui tem as mesmas oportunidades e todo mundo aqui entra com uma estratégia diferente e vai vestindo suas máscaras, ou observando um pouco mais, ou jogando um pouco mais, se expondo um pouco mais, falando quando tem que falar um pouco mais. Mas, de fato, se você não chega até o The Brawler da maneira que você tem que chegar, uma hora o The Brawler vai chegar até você. Faro, queria muito, muito mesmo, ter visto aquele Faro treteiro que você prometeu. E eu garanto pra você que se você tivesse feito isso tudo, 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 tudo que você tinha e podia e que você é, mas que você não conseguiu mostrar nesse tempo tão escasso, porque a gente nunca sabe quando vai ser nosso último de aqui, esse resultado teria sido diferente. E Rue, queria ter visto um pouco mais de você também. Você prometeu tanta estratégia, mas você tá aqui hoje porque faltou. Justamente o ponto que você prometeu foi o ponto que te trouxe até aqui. Mas, Rue, parabéns, é seu aniversário. E é por isso que você fica no The Brawler hoje. Vai comemorar, vai? Aêêê! Quantos por cento? Foi 67 e 33. Ah, tá bom, galera. Muito obrigado pra quem votou em mim, pra eu ficar. Quem votou nele, na verdade, pra eu ficar. Posso falar um negocinho rapidinho? Pode. Claro. Pode falar. Eu achei que você é um cara muito divertido, muito legal. Eu achei que faltou realmente você mostrar o Faro que você tem mostrado que você é lá no grupo. Um cara engraçado, que faz piada com tudo. Mas você pode ter certeza que, mano, tamo junto aí. Se quiser jogar, pode, vamos jogar. Se quiser gravar, vamos gravar. Se quiser tomar... Vamos, claro. Um negócio que eu até comentei no Twitter é que, mano, o Faro, um cara super gente boa também. Eu gostei bastante dele. Mesmo ele tendo dado uns votos lá em mim, eu achei ele super gente boa, achei ele cara bacana. E, mano, eu só não fiquei do lado dele porque ele tava contra mim, né? Aí eu não podia ficar do lado dele. Mas caso fosse outra, em outro lugar, outro momento, eu estaria do lado dele. E com certeza que ele é um cara bem da hora. É, eu gostei... É aquilo que eu falei, eu gostei de ter conhecido todos vocês. E é isso, a experiência foi muito boa, muito, muito boa. E posso escolher minha skin? Posso escolher sua skin, você não sai de Monsa Banana. Eu vou querer a skin do Spike Robô. Beleza, Faro, o The Brawler agradece muito. Então, foi uma participação breve, mas você mostrou parte do Faro. A gente queria ter visto mais. Obrigado, viu? Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Faro. Valeu, Faro. Falou, Faro. Tá lindo, amigo. Tá um arraso, tá gostosa. Vou tirar essa falha também. Minha cabeça tá cozinhando aqui. Querido, 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 querido. Escuta aqui. Eu não tenho opção de tirar, eu tenho. É verdade. Só tirar. Tira essa força, aproveita. Tira por mim. Eita! Ah, Luco, eu tô uma delícia. Nunca estive tão gostoso. Dá pra falar isso agora. Laquetose. Então, vamos lá, pessoal. Já tivemos a nossa eliminação. Faro, muito obrigado pela sua participação no The Brawler. Só que sempre quando alguém sai, pelo menos por agora, alguém entra no lugar. Por agora, coloca um ressalto isso aí. Conheçam o Victor Gabriel. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de... Olá, meu nome é Victor, eu tenho 18 anos e sou do interior de Rondônia. E hoje eu estudo pra passar em medicina e eu já fui muitas coisas e até participei de desfiles e fui mister estudantil da minha cidade. Mais um morte do The Brawler, que é a letra de... Fala as coisas na lata e as pessoas sempre vão saber o que eu tô pensando e que meus amigos me chamam de língua tramontina. Apesar de eu ser um pouquinho sanguíneo e temperamental, eu tenho certeza que eu vou te fazer rir em algum momento. Eu sou um leitor assíduo de livros, eu leio muitos livros, eu sempre estou lendo um livro. 42. O meu é 39,40. Olá, café! Victor e Gabriel. Ah, Victor e Gabriel. Connecting throughout you. E aí, bicha! E aí, querida! E aí! Meu Deus, o que que já aconteceu por aqui? É, muita coisa. Alguém foi comer bolo e errou o alvo? Meu Deus! É, deu ruim, deu ruim o bolo. Nossa, eu vou me lavar aqui, rapaziada. Salve, Vitão! Bem-vindo, mano. Salve, obrigado. Bem-vindo aí, filho. Bem-vindo! Obrigado. Até da onde? Já bem-vindo, Victor! Então, eu sou de Rondônia, bem longe. Caraca! Olha, que legal! É perto de Vilhena? Que cidade? É, eu tô do lado, a cidade é do lado. Eu tenho um tio que mora em Vilhena. Ah, eu tenho um irmão que mora em Porto Velho também. Ah, Porto Velho é bem longe. Eu sou bem longe da capital. Caramba! Eu sou do interior do Brasil e ainda sou do interior do interior. Pato Branco, né? Meu filho não... Quase uma coisa. É, Cacoal. Não, Cacoal deve ser longe. Cacoal é do lado da minha cidade. Vilhena, Cacoal e a cidade no Rio. Não, Ariquemilha é perto de Porto Velho, é bem mais longe. É, deixa eu ver se conheça outra cidade. Nossa, o Pato, olha o futuro. O Pato está gastando todo o conhecimento geográfico dele. Gente, eu sou nerd. Eu sou nerd. Real, eu sou nerd. Fica essa dica aí pra vocês. Mas, tipo, geografia comigo. Eu sei, tipo, todas as bandeiras de todos os países do mundo. É sério, eu não tô nem brincando. O geografia é a única matéria que eu me viro, velho. Esse que é o pior. Eu platinei o cabelo aqui. Mister! Tá parecendo a vampira do X-Men. Meio cruela-cruel. Eu tô, tipo, tudo atrasado. Daí a minha tutora vai ligar pra mim. Acho que depois de amanhã eu vou tomar tanto esporro. Princesa, que eu tô participando de um reality. Vou ganhar mil reais e vou contar alguém bem maior que você, querida. Tá ligado? Gente, o Fábio tá parecendo o William Bonner com um topetinho branco assim, ó. Ai, Jesus. É sensacional o fato que o Fábio vai ter que gravar dois episódios com o cabelo e vai ficar duro no final esse negócio. Nossa, total. Laquetose, total. Pelo amor de Deus, eu saí daqui direto pro banho. Tá top, já pode até pensar em platinar. Eu não sei. Ah, eu platinei uma vez e eu gostei muito. Eu vou fazer a companhia. Eu vou ficar assim até o final do episódio. Ficar assim. Vou fazer a companhia. Eu não vou ficar, não. Tá ardendo aqui a situação, gente. Não, mas até o final desse episódio. Ah, desse eu vou ter que ficar. Tô até com o meu gelo aqui derretido. Meu Deus. É, galera. Vamos seguir, então. Agora temos o jogo da discórdia. E esse aqui eu chamo de o jogo das máscaras. Porque cada um dos participantes vai mandar duas perguntas para dois participantes, cada um. E essas perguntas nem você e nem eles saberão quem está mandando. E o objetivo disso é eles realmente mandarem ver nessas perguntas. Tem pergunta muito intensa e eu quero ver o que eles vão achar quando eles receberem. Eu acho que eles vão ficar bem impressionados, inclusive. E a pessoa que quer receber mais perguntas vai ser capitão de uma das equipes. Tá bom? Vamos lá, então. Uma pergunta para o Rue. Escolha duas pessoas para tirarem o X1 e quem perder está eliminado do The Browler. Quem seria essa pessoa que seria o seu maior alvo desse X1 para você estar fora? E quem tiraria um X1 para essa pessoa? Era mais fácil perguntar. Elimina o... Fala, eu binguei para sair agora, né? Mó testão, tá ligado? É. A Márcia para tirar um X1 com o Matt, novamente. Porque a gente já viu que eu fui super bem da última vez. Porque... Por causa do que aconteceu no último episódio mesmo. Tá bom. Alguém quer manifestar? Se manifestar, soube. Nada a declarar. Márcia? É. Ah, normal. Chumbo trocado não dói, né? Então, tá tudo bem. Viu o William Bonner? Não é porque você está William Bonner, que eu não esqueci, tá bom? Ó, era mais fácil ter falado, quero eliminar a Marcinha de uma vez, né? Porque ele mandou, ah, vou fazer a Marcinha tirar um X1 com o Matt. Tipo, eu quero que ela perca. Foi bem uma direta pra mim. Tipo, quero te tirar, mas tudo bem, paciência, o jogo é esse. Não dá pra gente abraçar todo mundo, apesar de dar muita vontade. A gente não consegue, né? Um sempre vai ter que sair. Espero que não seja eu. E eu acho que as perguntas foram mais pesadas pra eles e não pra mim. Porque eu acho que eu cheguei agora, então eu não tenho muita história pra contar ainda. Agora uma pergunta pro Matt. Levando em conta que o Rue é seu maior adversário, se ele for eliminado, o que você faria pra estimar a atenção do público? Ah, eu acho que eu já tenho conquistado a atenção do público do meu jeito. Tipo, antes do Rue entrar eu já tava conquistando o meu público, então... Eu acho que a galera tem que gostar do meu jeito, assim, que eu sou. É... Que eu tô demonstrando aqui, cara. Tipo, eu sou sincero sempre. Então, acho que é isso que a galera tem que gostar. Pra chutes. Você já deixou bem claro que agora está focada em ganhar. No penúltimo episódio, você escolheu o Matt para ir pra eliminação. O critério não teria sido eliminar alguém forte no jogo. E talvez uma vingança por ele ter colocado você uma vez na eliminação? Não, não sou vingativa, gente. Não sou uma pessoa vingativa. E não acho que ele chegou, tipo, causando porque ele me deu mortes. Eu acho que ele deu mortes pra mim porque ele sabe do meu potencial. E ele queria ver a jogabilidade, né? Foi o que eu falei no último episódio. Eu escolhi o Matt por afinidade mesmo, né? Só por isso. Mas o Matt, eu já falei, gente. O Matt tá conquistando o lugar dele aqui, ó. E ela tem o critério de justiça na visão dela e é isso. Então, a próxima pergunta é justamente pra você. No dia em que você entrou no The Brawler, deu um Brawler ruim para Chutes jogar no combate. O que fez a Lair para a eliminação? Atualmente, você ainda quer derrubá-la ou pretende continuar com uma falsa parceria para jogá-la na fogueira em um momento mais propício? Gente, que bomba. Gente, que maluco. Que isso. Tá maluco. Ah, eu acho que falsa parceria não tem, sabe? Tipo, eu acabei de falar, eu sou sincero aqui, eu não tô sendo falso com ninguém. Tem gente que acha que não. É, então, eu não tô sendo... Eu falo pra essa pessoa que tá esperando pra mim que eu não tô sendo falso. Não tem nada de falsa parceria. Se eu quisesse derrubar ela, eu derrubaria ela. Tipo, eu tentaria derrubar ela. E é isso. Tipo, não sei se é meu alvo agora ou não. Não posso revelar o jogo, mas é isso, eu acho. Tá bom. Chu, quer falar alguma coisa? Nada a declarar. Não. Cada um faz seu jogo, gente. A gente tem uma afinidade um pelo outro já, isso é um fato. Mas a gente tem que eliminar os outros, não tem o que fazer. É o jogo, né? Bom, vamos pra mais perguntas. Pato, você não acha que as pessoas perceberam que sua estratégia é de queimar as pessoas no confessionário e depois fingir amizade não está passando despercebida? Já foi a Camila, a Clédson e ontem o Mael percebeu e te chamou de frio e calculista. Gente, o que é isso? Pera aí. Queimar as pessoas no confessionário e se fingir de amizade? Quack. Quack, quack, quack. Gente. Primeiramente, eu acho que essa pessoa teria que ter um quack, quack para me chamar de falso, porque primeiramente que essa pessoa não conhece o que eu falo com essas pessoas e se eu queimei, aspas, muitos aspas, essas pessoas no privado foram porque elas de alguma forma me atingiram. Mas, tipo, isso não é falsidade. Isso é expor o que eu penso. Mas, tipo, falsidade pra mim é uma coisa, tipo, você tá lá com a pessoa, daí você vira as caras e fala, tipo, ai gente, que soco. Oi, tudo bem? Sabe, pra mim isso é falsidade. Mas, enfim, é nóis. Eu acho que é isso que eu penso, mas, enfim. Vamos pra outra pergunta, outra pessoa? Chu, qual a importância da participação das mulheres nesse programa? Nossa. Ah, gente, eu já falei isso uma vez e eu volto a falar, né? O mundo dos games é muito, sempre foi muito voltado pro público masculino, mas tem muita mulher que joga, gente. Eu, no meu mundinho, assim, no meu ciclo, conheço muita mulher que joga, mas muitas vezes a gente não quer aparecer porque sofre preconceito, porque tem que ficar ouvindo, ah, vai lavar louça. E eu acho que é muito importante a gente estar aqui pra mostrar que mulher sabe jogar sim. A gente sabe jogar, gente. A gente não joga com os órgãos genitais, gente, a gente joga com o cérebro e com a mão, entendeu? Então, é muito importante e eu volto a falar, mulherada, apareçam, deem as caras, porque vocês sabem jogar e vocês... Muitas se escondem atrás de um nick masculino. Tinha uma no meu, que era o Genivaldo. Aí, depois de meses, a gente jogando com o Genivaldo, a gente descobriu que o Genivaldo era Juliana. Tipo, ela tinha medo de falar que era mulher e, tipo, de sofrer assédio. E isso acontece muito. E, tipo, é... É bem triste. A única que eu já joguei mesmo é a Lika. É. E a Lika faz parte do competitivo, ela deve sofrer bastante. Tipo, é complexo. Tipo, eu sei que as comunidades são tóxicas, que xingam homem, xingam mulher, mas os xingamentos voltados pras mulheres são muito machistas, entendeu? É tipo, você não devia estar jogando. Você mata o cara, o cara fica super ofendido porque ele morreu por uma mulher. Sim, eu já ouvia. Prefiro morrer do que perder pra você, mulher. Tá fazendo o que aí? Vai lavar a louça. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi isso. É muito legal ter essa perspectiva. E a próxima é pro novo participante. Não sabemos quem seria, mas... Já que sabemos que agora é Victor Gabriel, qual o seu próximo alvo? Eu não tenho, de verdade. Se fosse pra mim ter um alvo, eu escolheria as pessoas que mais jogam bem. Tipo, porque facilmente num x1 me tirariam o que seria talvez o Rue Boy ou o Matt. Ou... porque jogam bem, entendeu? Rue, queremos a verdade. O Pato foi justo dando aquele bloco em dois Brawlers que o Faro escolheu? Eu não achei justo, mas eu entendo o lado do Pato. Ele não entendeu o que você falou, não foi, Pato? Ele entendeu que ele tinha que bloquear três na mesma MD5. Por isso que ele bloqueou os Brawlers. Foi. Foi isso que eu entendi. Eu acho que ele não teria bloqueado. Então, tipo, não foi justo, mas não foi culpa do Pato. Entendeu? Uhum. E uma pra chutes. Você tem medo de ir pro paredão contra alguém daqui? Ah, não tenho medo não. Não porque, ai, eu sou forte, pipipipopopó. Mas porque eu não tenho medo de sair do jogo, assim. Eu acho que eu tenho feito a minha parte dentro do jogo. E o mais importante desse jogo pra mim é as amizades. E aí, ó, já tem um monte de amiguinho novo pra adicionar. E se fosse pro paredão eu ia de cabeça erguida. Com certeza tá passando uma ambulância aqui, uma polícia. Mas tá tudo sob controle. Rue. Cara, é o que eu respondi num comentário do YouTube. Além de que X1, tipo, às vezes você não joga 100%, porque é um X1 que você tá jogando. Também cada jogador se especializa em um tipo de brother. Por exemplo, o match, o foco dele é sniper. O match, se você colocar o match pra jogar de piper, ele vai me dar um pau. Sabia que eu ia apanhar pra ele de piper. Se você colocar o match pra jogar de pena, eu ainda pensei que eu me garantia, mas acabei perdendo também. Porém, tipo, cada jogador se especializa em um tipo de brother. E eu não jogo de sniper em nada. Match, aquele dia que vocês perderam a MD3, vi que você estava irritado e se controlando pra não tiltar com o time. Sabemos que se você não estivesse sendo gravado, eu teria xingado seus companheiros. E que não fez apenas para agradar o público. Por que não se solta e seja você mesmo? Não, primeiro que eu xingar, eu não ia xingar porque, tipo, isso é muito pesado. Mas provavelmente, realmente, tipo, eu não vou mentir que se não tivesse sido gravado, eu teria dado um raid, provavelmente. Tipo, tá não sei o que. Mas tipo, xingar alguém é xingar, tá ligado? Porque eu não xingaria diretamente. Eu ia falar, tipo, vai, 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 não sei o que, essas coisas. Tipo, nem vai esperar. Eu ia falar o pior que é esse. Só que eu não ia xingar diretamente a um gay. Eu ia, tipo, xingar a situação inteira, assim. Tipo, os caras que jogam comigo já estão até acostumados com isso. Eles dão até risada pra caramba quando eu dou esses raids aqui. Quem não, né? Mas realmente, um dia talvez eu dê um raid aqui. Vamos ver, né? É umas aulas, tá ligado? Eu quero ver. Pena do próximo. Nossa, não queira ver. Os caras viram muito e, putz, os caras sofram até bullying dos caras porque os caras riam pra caramba na minha cara. E Marcinha? Você se sente ameaçada por ter outra mulher no jogo que é muito forte? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu entrei aqui justamente com o intuito de que uma mulher chegasse na final e ter a Chu aqui comigo só fortalece mais o cenário e prova que a gente tem que estar aqui mesmo. E que a gente veio com propósito e que vai conseguir realizar isso. Chu, quem são dois jogadores que você quer que saia do jogo agora? Você? Mentira. Fabião, sabe que o carinho que eu tenho por você é imenso, mas em relação à força no jogo, você e o Match são os jogadores mais fortes pra me eliminar em x1 e em tiro porra de bomba. Então talvez eu melhoraria em vocês dois. Amo vocês, mamãe amou vocês. Não é mentira. Não é mentira. Não é mentira. É isso. Mesma coisa, né? Não é disso. É porque, Vitor, você se safou porque eu não posso votar em você. Aquela cara é mentira. Não sei disso. Cara, não tenho a menor ideia. Só fiquei um pouco rebolado, né? Por causa da falsidade. Mas, enfim. Vida que segue. Não tenho a menor ideia. Ai, eu também fiquei triste com a do falso. Admito. É verdade. Bate cada tristeza, né? Tipo uma aposição. Falso é uma palavra muito forte. É, exatamente isso. Falso só falciane, gente. De resto, não tem, não. Mas, ó, vou chutar. O Vitor que tá vendo os paredões aí em primeira mão, acho que ele que fez a pergunta pro Pato, hein? Em primeira mão? Eita. É, você tá assistindo, né? O Vitor que foi o Vitor que fez a do Pato também, hein? Eu acho que ninguém daqui chamaria o Pato de falsa. Fica aí o questionamento, né? É, eu não afirmo com certeza, né? Mas, talvez... Eu também não afirmo com certeza. É, não dá pra nada com certeza. A única certeza que a gente tem é que o Gustavo gosta de ver a gente sofrer. Então, a respeito deles acharem que eu fiz a pergunta, eles têm a razão deles de talvez estar me acusando. Mas, talvez, eles não me conhecem ainda. Eles não sabem o meu jeito, o que que eu vim pra fazer nesse jogo. Então, é prematuro, mas eu entendo a razão deles. Até porque, pelo mesmo fato que eles não podem me acusar por eles não me conhecerem, eles também podem me acusar porque eles conhecem as outras pessoas e não me conhecem, entendeu? Então, é uma coisa muito ambígua aí. É, galera, tivemos um empate. Rue e Matt receberam ambos três perguntas. E acontece o seguinte. Vamos ver com o novo participante quem é que ele quer de capitão de uma das equipes. E o capitão que ele escolher não vai ter o direito de escolher uma das equipes, tá bom? Vai ser a seguinte maneira que vai funcionar a seleção das equipes dessa vez. Ele vai escolher duas pessoas e o capitão que ficar pra outra equipe, que é o capitão que ele tá selecionando, vai ter direito a dois banimentos. Vamos ver então. Victor, quem que vai ter a desvantagem de não poder escolher o time? Porque o Rueboi acabou de sair do paredão e eu, sei lá, tô com dó de jogar uma desvantagem pra ele. Daí eu vou escolher o match, mas não porque, tipo, eu tenho alguma preferência dos dois, mas é só por, sei lá, não quero mandar o Rue que acabou de sair do paredão. Acho justo. É o mesmo critério da chute. Pra salvar a galera aqui. É muito sofrimento, gente, ficar no paredão. E aí, Matt, já jogou a bomba no seu colo, e aí? Me desculpa. Não, vambora, vambora. Então vamos lá, Victor. Pois é, então o Matt não vai poder escolher o time. Temos Victor de capitão, pode escolher os dois jogadores do seu time, e os dois sobrarem vão pro time do Matt. O Rue, por ele ser um bom jogador, e eu acho que eu escolho a Camila. A Márcia, eu não sei o jeito que ela joga, eu tava até pensando em chamar ela, mas eu ainda não vi ela jogando, além do X1, né? Além daquela beleza de X1. É que você falou Camila, e eu falei, ué, Camila? Eu fiquei pensando em chamar ela. É a Chute. A Chute, desculpa. Esse cara sou eu. É, pessoal, já que o Victor teve a escolha dos dois jogadores do seu time, Matt poderá escolher dois Brawlers pra banir pro time adversário somente. e esse banimento, com certeza, vai ter grande impacto. Porra! Bloque! Calma aí. Bloque. Bloque. Gente, todos os mapas. Todos os mapas. Uuuuh! O Matt vai banir Brawler ou vai escolher Brawler? Vai banir Brawler só pra você. Cara, eu vou banir o Sprout pra eles, com certeza. Sprout. Pelo amor de Deus, escolhe o Eugênio. Segundo, eu vou escolher... É um ban por mapa? Não, ban é geral. O Carlos. Ah, ban é geral. Oi? Boa, boa, boa. Pronto, o Carl tá aberto. Boa. Escolhi dois Brawler no meta, né, pra banir pra eles. Carlos e Sprout. Tá bom. É, não, mas só eles não podem usar, a gente pode usar. É, vamos usar. É nóis. Vamos usar muito. Vamos usar muito. Eu vou usar toda a partida. Vai pra direita, Pátria, vai pra direita. Eu vou abrir esse mapa em dois palitos, gente. Vai lá. Nossa. Gente, o Sprout é muito roubado, velho. Vai, fala, as calas. Olha isso. Fica aí, fica aí fora. Fica aí fora. Calma aí, Pátria, eu vou abrir aqui pra você. Sprout arregaçou ali. Peguei sem querer, né? Boa. Fica na direita, Pátria. Vou recuar no churro. Mouse, mouse, mouse. Uhum. Opa, vou morrer, só. Sorry, galera, morri. Volta. Estão vindo muito no meio. Estou gravando. Estou só o mídia. Estou gravando. Perdão. Vou ficar por aqui. Eu troquei de lado, Rui, desculpa. Relaxa, mano. Está suave. Ah, essa Piper está me lascando, hein, gente? Uhum. Mas que... Tá bom, tá bom. 7A. Mantenha o mídia, mantenha o mídia. Eu estou quase de ult aqui. Só recupera a vida e fica de boa, Chul. Cuidado pra não ser... Ah, que saco, Rui. Quase, foi um palavrão. Pega a última aí, Chul. Ô, Patão, aproveita a distância que você tem, pai. Está morrendo muito aí, velho. Eu abri um lado pra você. Boa, boa. Amor. Comecei quase, Chul. Calma que eles estão com 10. Calma que eles estão com 10. Pega, pega esse, Chul. Não vai dar, não vai dar. Pega a Vitor, pega a Vitor. Era melhor o Vitor pegar, na real. Porque ele está mais safe. Só avançar, vou morrer. Recupera a vida, recupera a vida, recupera a vida. Você mantém? Boa, GG. Boa. Boa, 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 boa. Galera, foi por pouco. Nice time. Mas valeu. Bora, bora. Deixa que eu vou na escola. Ô, Vitor, vai por aquele lado, ó. Oi? Eu ia falar mesmo pra pedir pra ir por aqui. Marcinha, você só ataca quando se tiver com o urso. Sim. Olha o Dary aí, olha o Dary aí. Pronto. Vai focando o cofre, vai focando o cofre, Bitão. Só foca o cofre mesmo, você dá muito dano. Bora. Droga, tem mal, galera. Nossa. Ó, defende o Dary aí, defende o Dary. Vou deixar. Morri. Morri. Pode subir, Vitor. Pode subir, o Vitão. Deixa que a Chu defende. Nós foca no ataque, lá. Dá da Ems aí. Não ignora o Dary, não. O Dary não, Marcinha. Tem que defender o Dary. Vou lá defender. Olha, olha o dano que o Dary dá. Boa, Patão. Boa, Patão. Caraca. 2K de vida. Ah, já era. Boa, time. Valeu. Valeu, gente. Top demais. Tom. É, essa é a comp que eu não queria encontrar Mr. P. Era a única comp que não podia ver. Ah, que ótimo. Ah, que ótimo. Gente, tá tudo travado. Vem a gente, vem tudo do mesmo lado aqui. Ó, eles vão pegar a primeira estrela. GG, é só ficar a gente do mesmo lado aqui. Ó. Ó, não, 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 não. Sai daí, sai daí, sai daí. Ó, não avança muito, Vitão. Sempre tem que... Vou abrir esse mapa inteiro, vou abrir esse mapa inteiro, gente. Calma aí. Já tem o super, ó. Boa, boa. Só uma... Vamos só uma até a distância. Cuidado, Chu. Todo mundo aqui. Trocou de lado, trocou de lado. Ó, vou abrir o outro lado já. Vamos tudo pro outro lado. Vamos tudo pro outro lado. Tá, tá, tá. É só... É só ficar invertendo. Cuidado, Chu. Ok. Pouco tá ali, Pouco tá ali. Cadê isso? Nossa. Fica... Mantenha por aí, rapaziada. Mantenha aí. Ó, cola aqui, ó. Ela tá sozinha assim um pouco. Vamos matar ela. Já tô matando ela. Mantenha aí, mantém aí. Não, não, não. Ruxa não, Ruxa não. Acho que daí é trevado, mas ele matava depois. Fica um pouquinho mais pra trás. Rila, 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 gente. Pode pressionar, pode pressionar, ó, Vitão. Quebra, quebra esse pinguim. Ai. Ai, morri. Boa, tenta recuar. Boa, boa. Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. 6-5. Tá suave. Boa, galera, você parou. Volta, volta, volta. Todo mundo junto. Mati, cadê você, pelo amor de Deus? Calma, calma. Eu tô tentando afastar um pouco. Tá. Não, sai daí. Recua, 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 recua. Não, mas por que que você foi pra cima dele? Eu fui sem querer, gente. Só vai, só recua, só recua. Recua. Jesus. Nossa, eu não tô no, porra. A Et, meu. Boa. Eu otei três vezes. Boa. Otei três vezes. Caraca. Nossa, Mati. Ah. Gente, eu tô muito tremendo. Boa, relaxa, relaxa. Pouco. Relaxa, aconteceu. Aconteceu. Por que que você roteou? Tipo, eu soube você. Não, gente. Deu uma doideira. Eu simplesmente, tipo... Tem que ter a esquerda na B. Ô, Vitão, você pega o parafuso e recua, tá ligado? Tá. Mas fica o da esquerda. Isso, vai com o Sprout. Pode ficar o Sprout. Tenta driblar ele, você tipo, tenta pegar o parafuso e recuar, tá ligado? Só que não tá vindo, não tá vindo o parafuso desse lado, mano. Não adianta ficar aqui. Eu não posso ir contra a B, não. Eu tenho que ir um de vocês contra a B, não. Vocês estão ferrados, mano. Porque ninguém pode vir contra a B. Marri! Ah, Daryl pode, pô. Daryl, rush em você. Ah, vamos ver, então. Tem que defender isso aí, mano. Boa, boa, boa! Ah, gente, tirou o Sprout, foi muita sacanagem da gente, cara. E uma pessoa do Sprout, velho. Cara, vocês escolheram o time, mano. Vocês escolheram o time. Eu não escolhi. Vocês tomam bem. Eu acho. Boa. Tenta pegar o parafuso lá, Vitão. Hum, você fechou? Que dico. Respeita. Nem vem, querido. GG. Ah, não vai ter o que fazer, não, mano. O Sprout segura muito, velho. Vai. Mas é verdade, gente. Qualquer cotoco consegue jogar com esse... Sprout é imoral. Sai, Paco, seu demônio. Tô de demônio mesmo. Vai ter que matar, vai ter que matar de gol. Ai, olha isso, meu. Minha ulti saiu sem querer. Tá tudo errado. Ah, gente, não tem o que fazer, mano. Não tem como jogar contra o Sprout, cara. Impossível. Ixi, Maria. Olha, que é isso aí, Vitão? Eu não vi a ulti, velho, dele. Foi mal. Vacilei agora. Tenta pegar o lá, Chico. Você tem que pegar, Chico. Não vai conseguir, né? Não vai conseguir, né? Não vai conseguir pegar. Boa, rapaziada. Ai, foi mal. Não peguei, galera. Morri. GG, GG. Boa, boa, boa. Boa. Nossa, não é pra demorar, velho. Como assim? Valeu, galera. Top demais. Rodadinha, rodadinha, rodadinha. Rodadinha, não. Não sou dessas, não. E Sprout. Boa, Marcinho, obrigada. Ô, mas vocês vacilaram a gente sem dia, gente. Vacilaram muito. Eu ia colocar a B, mas... Ele trocou a comp no último segundo. Olha a minha B aí, olha como... Rodadinha, valeu, time. Arrasamos. Boa, Timão. Matt é um excelente líder de time. Mandou muito bem a escolha dos Brawlers e pra quem ia, cada um. Obrigado, senhor. Obrigado, Marcinho. Obrigado, Matt. Aqui, ó. Meu coração é todo de vocês. Eu consegui me virar bem hoje, comandando a minha equipe, porque dois bans facilita muito minha vida, porque eu consegui escolher dois Brawlers que estão no meta e impedir o outro time de usar. É uma coisa que favorece muito, querendo ou não. Acho que a gente teve uma vantagem pro Clarice, sim. Mesmo eles têm dois jogadores muito bons. Eu acho que ter o banimento favoreceu mais a minha equipe. Como eu já falei, né? O Sprout é um Brawler que você consegue ganhar sozinho as partidas, gente, com o Sprout. Ele tem 14 mil troféus, então... Eu acho que a gente se prejudicou muito no roubo, porque ele não atacava, não defendia, então... A gente já apanhou no roubo por causa disso, né? Ou você faz uma coisa e você não vai. É difícil, né? Tipo, por mais que eu e o Rui a gente tenha experiência, o 3v3 é 3v3. Tem que ter um time inteiro jogando, entendeu? Senão não tem o que fazer. E faltou sintonia, faltou sincronia também. Pensando melhor agora, eu acho que eu escolheria pessoas que se entrosam mais, talvez, a Scrooge e o Pato, porque eles têm um entrosamento mais legal. E não pessoas só por saber jogar bem. Eu acho que eu errei nisso. Todo mundo ali, digamos, já sabe jogar bem. Eu deveria ter escolhido pessoas que têm mais afinidade, porque o que eu achei que faltou foi entrosamento entre eles. E... Eu creio que é isso. Eu pude ver bem pouco dos participantes nesse primeiro episódio. Tentei dar o meu melhor pra fazer que as pessoas me conhecessem e conhecer melhor eles, mas, sei lá, não aconteceu da maneira que eu esperava. Era mapa de Sprout. No vagão, Sprout é ridículo, consegue fechar tudo, consegue atirar por trás do vagão. No Fábrica Encaixotada, por exemplo, Sprout consegue fechar totalmente o lado e te impede total de pegar o parafuso. E o outro motivo foi que o Vitor realmente jogou mal. Ele não conseguiu jogar muito bem de Jack, não conseguiu jogar bem no vagão, mas, por sorte, conseguimos ganhar. No Canal Grande, tipo, muita jogada que dava pra ter feito. Eu vi, tipo, era jogada que a minha era meio óbvia. Eu tinha que meio que falar, amor, fecha por aí e tal. E, cara, não conseguiu, tipo, fazer o desempenho que eu esperava. É muito relativo, porque, você vê, o Vitor escolheu dois participantes muito bons, o Rui e a Schultz, e, mesmo assim, não conseguiu vencer. Perdeu de 3x1, sendo que o nosso time, ele ficou com a vantagem de ter o Sprout pra jogar. Eu acredito que tenha feito uma diferença boa. E, então, eu acho que o Ban falou mais alto dessa vez. Não desmerecendo o meu time, porque o Matt foi um excelente líder. Ele que organizou as composições e, com isso, a gente conseguiu vencer. Valeu! Top demais! Vamos lá, poderes. Primeiro, você pode... Acho que eu posso deixar os poderes pro próximo episódio, né? Aham! Aham! Ai, Gustavo, sempre! Ai, meu Deus! É pro próximo episódio que fica. 3x1. Querem dizer alguma coisa uns aos outros? Supercell, Nerf Sprout, pelo amor de Deus! Não, eu fiz o primeiro Ban do Sprout, já porque eu falei, eu vou usar Sprout em todos os mapas que eu puder, assim. É muito forte, cara, não tem nem o que falar. É, galera, o time do Matt levou a melhor. E o Matt terá grande impacto no rumo aqui desse jogo. Primeiro, ele vai poder imunizar uma pessoa apenas de seu time. E ele vai ter que dar desvantagem para outras pessoas. Só que isso tudo a gente acompanha no próximo episódio. E eu aguardo você aqui na quinta-feira, às 7 horas da noite, pra gente ver o desfecho desta formação de eliminação. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou The Brawler até aqui. Até a próxima!